Boas-vindas ao nosso vídeo sobre como usar as avaliações de clientes para melhorar os seus anúncios. Seja positiva ou negativa, a avaliação do cliente é uma parte importante da experiência de compra da Amazon. Suas conversas com os clientes ocorrem no sistema de comunicação entre cliente e vendedor. No entanto, as perguntas dos clientes e suas respostas a elas também aparecem diretamente nas páginas de detalhes do produto. Quando você recebe uma pergunta de um cliente, notificaremos você por e-mail. Também incluiremos um link que você pode selecionar para revisar e responder a pergunta. A pergunta do cliente e sua resposta serão exibidas na lista de produtos para que outros clientes da Amazon consultem. Também recomendamos verificar com frequência as avaliações dos clientes. Siga essas etapas para acessá-las. Você chegará à página de Gerenciar Avaliações, onde poderá monitorar e gerenciar sua classificação de avaliações, bem como métricas relacionadas ao desempenho da sua loja. 3. Escolha Entrar em Contato com o Cliente, ao lado de qualquer avaliação, com uma ou duas estrelas. Você terá a oportunidade de entrar em contato com clientes que deixaram avaliações negativas e resolver seus problemas. Aqui estão algumas dicas para gerenciar as avaliações dos clientes. Siga nossas diretrizes de comunicação para manter suas mensagens em conformidade com a postura ideal e com foco nos clientes. Você pode encontrá-las pesquisando por Diretrizes de Comunicação na barra de pesquisa do Seller Central. Verifique os dados de satisfação do cliente após cada compra. Use esse feedback para ajudar a evitar devoluções no futuro. Primeiro, filtre os resultados pelas avaliações mais baixas para ver o que está causando o maior impacto nos clientes. Aborde esses problemas primeiro. Agora vamos falar sobre devoluções. Você pode encontrar detalhes da devolução na página de Gerenciar Devoluções. Siga estas etapas para acessar a página Gerenciar Devoluções. Você pode pesquisar solicitações de devolução autorizadas, pendentes, concluídas e fechadas para seus pedidos entregues através da sua própria logística. Selecione Visualizar Relatórios e vê relatórios do programa FBA Logística da Amazon, no lado direito da página, para revisar os detalhes de devolução de seus pedidos do FBA Logística da Amazon. Você também pode consultar o motivo da devolução do pedido. Como lembrete, gerenciaremos o atendimento ao cliente e as devoluções em seu nome para os pedidos do FBA. Agora você tem as ferramentas para aproveitar ao máximo as avaliações e devoluções dos clientes. Isso conclui nosso vídeo sobre como usar as avaliações de clientes para melhorar os seus anúncios. Obrigada e boas vendas na Amazon!